Show, show Matheus que vem passando aqui de novo Ao vivo a partir de agora Com o melhor da pisadinha Meu parceiro P10 no baixo Meu parceiro Rael de Maestro Meu parceiro Davi na sanfoninha Puxa minha banda, vai Bora Chama meu, vai Matheus que é ouvido em nome de fundação cultural do estado para VEM Produções F5 Produções Cibana BB Ao vivo Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Vim pra te deixar voltar Sonhei com o seu sorriso Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção E pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar E você na minha cama E você na minha cama Tira a sua roupa Tira a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca E pra te deixar louca Sonhei com seu sorriso Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção E pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Tira a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você O nome dele é Nós vivemos, é show, bebê O que eu faço com você, bebê Vem? O que é o seu cabelo? No domingo, é o seu cabelo E te fazer enlouquecer Tira a sua roupa Você vai jogar você E se não precisar E se não precisar E se não custa E se não custa A sua참a Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Voltei à cidade Mas eu sei se tem se esconder Responda essa mensagem Sua maldade Quero ficar com você Quando lembrar a gente Que o pai tirando a roupa Ai, sei lá, querendo meu beijo na boca Do nada, cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vagueiro é quem Quando lembrar a gente Que o pai tirando a roupa Ai, sei lá, querendo meu beijo na boca Do nada, cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vagueiro é quem É quem te deixa no lugar Tirando a roupa Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Voltei à cidade Mas eu sei se tem se esconder Responda essa mensagem Sua maldade Quero ficar com você Quando lembrar a gente Que o pai tirando a roupa Ai, cê vai querer O meu beijo na boca Do nada, cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vagueiro é quem Quando lembrar a gente Que o pai tirando a roupa Ai, cê vai querer O meu beijo na boca Do nada, cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vagueiro é quem Te deixa ouro Se não não é Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Fala pra mim Levanta cedo, fala a boca que eu tô pronto Eu muito conto, meu Deus tá no céu Eu tenho assim pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos irmãos que pode ter Eu tenho assim, meu cavalo já tá pronto Em cima da série eu mostro que eu mereço Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô no lugar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em praça, me será O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em praça, me será Eu tô pedindo na jovem, jovem, morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha China, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos aqueles desse mundo É minha China, é a força da natureza Tem a fé, minha certeza, vou dar conta Eu já concordo, eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô no lugar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em praça, me será O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em praça, me será O pessoal e a galera animada O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em praça, me será O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em praça, me será O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em praça, me será Mais tarde, com minha água, já em prazo vencerá Eu tô perdido na sua parte, uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita, é a fraqueza dos aqueles desse mundo É minha sina, é a força da natureza Tenho a fé e a certeza, vou na costa, vai Olha que eu vou, eu vou, vou falar na vaquejada Segunda-feira com certeza vou jogar O pé é suave, uma galena animada Quem gosta de comer, água, já em prazo vencerá Simbora Rael, o nome dele é Israel Show, papai Vou deixar o telão pra ele aparecer, ó Aí deu lindo, viu Show, meu pé, que é a moral, vai Diretamente de São Miguel do Comar Rael, vai Show, papai Simbora de música A pegada de vaque O filho é estrada, ó Vem, verso de agar De corpo ao lado e dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado Falar no meio do que Você é mais bonito Mas acho vida de felicidade Vem, mata logo o desejo, faz isso Aquele momento é verdade, vem Cada voz de beijo, cante beijo, acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo vai Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vem, verso de agar De corpo ao lado e dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado Falar no meio do que Você é mais bonito Verdade, vida de felicidade Vem, mata logo o desejo, faz isso Aquele momento é verdade Vem, mata logo o desejo, quando te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Querendo te beijar O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo O seu beijo me enlouqueceu Sembara de novo Sembara de piseiro, nego, vem Vai O nome dele é F10 Ó O que eu tô bacana Sembara na FI E tá vendo aí, ela já tá falando Que taxa nada e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu tô abençoando o quê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça no colchão Porque ela é na cidade inteira pra picar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Vai Vai A NAC tá linda e a lajada fala Tá com saudade, tá vindo pra cura Daqui a pouco ela tá encorçando Sabe que eu sou louco e sem coração Aciona a laringa, eu dou atenção do que Eu amo uma gama com a linda ação E hoje, ó, conversa no colchão O cara agora assina de ter não pra brincar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela dispensa baladas, amiga, se abriga comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque ela vai na cidade inteira pra cruzar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela dispensa baladas, amiga, se abriga comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Vai, vai, chama, chama, vai, vem no ré Vai, chama, chama, vai, vem no ré Você pode me ouvir E venho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, não sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar pra você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar E saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não perceber E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê O nome dele é William Reza Show, papai Show, nego, velho Pegada, vai, vai É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas vai que tá aqui do meu lado O cara vem sonhar Que ela vem me ver Atrás de prazer E a gaime, o estresse Comigo ele esquece Oh, imagina E que sou eu quem tô tirando Imagina se ele descobre A marquinha que já resistiu no seu cangote Chama-me na reza É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara vem sonhar O cara vem sonhar Que ela vem me ver Atrás de prazer E a gaime, o estresse Comigo ela esquece Assim, ó Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixando o seu cangote Assim, ó Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina Se ele descobre Se ele descobre A marquinha que eu deixando o seu cangote A marquinha que eu deixando o seu cangote O nome dele é na Avenida O nome dele é na Avenida O nosso telefone é quebrando tudo Da vida acordeu Vai Pegada Two Jogs Two Jogs Jogs Não, tá só assim Vai Uh Vai Vai Oh 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 E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque eu sei ficar sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se era escondido, o que tá dando sorte? E deixa a confidenciar Que fica comigo Fica comigo Deixa a confidenciar Que fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Vamos só ter que ser vivido Vem, nego, vai, vai! Salve, meu senhor, vivo Em nome de Furação Cultural do Estado Para VM Produções É F5 Produções Show, papai! Vai! Chama! E se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se era escondido, o que tá dando sorte? E deixa a confidenciar E deixa a confidenciar Que fica comigo Fica comigo Deixa a confidenciar Que fica comigo Fica comigo Fica comigo Um beijo O fim bestial E fica comigo Fica comigo O fim bestial Fica comigo E fica comigo E que precisa saber O amor Só tem que ser vivido Chama a dançinha ao vivo 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 É isso que eu vou sentir toda, é isso que eu ver a sua sorte Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Para que eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração E você pode até também, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver de fazer Pra te ter de volta, pra amar você E pra amar você Olha que malena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o seu amor Me dá de volta o seu amor Olha que malena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o seu amor Olha que malena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta o seu amor Me dá de volta o seu amor É show, babá É sempre muito bom que a gente valeu, valeu, até uma próxima Fique com Deus Obrigado a multidão O que você não sente pena, pelo amor de Deus É sempre bom que a gente valeu, valeu, valeu Eu tô muito bem, 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 valeu, 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 valeu Legenda Adriana Zanotto